Bom, olha só, deixa eu te avisar, estava na pergunta da Sophie Lauren, ela perguntou a diferença entre ponto e vírgula e ponto final. Eu aproveito, Sophie, e falo para você sobre uma questão muito importante da nossa vida, tá? Da nossa vida. Período é o espaço entre uma letra maiúscula e um ponto final. Isso significa que se eu boto um ponto e vírgula no meio, eu não fechei meu período. Então, Sophie, quando você faz um período de três linhas e no meio põe um ponto e vírgula, você não tem dois, você tem um período. E isso é um problema muito sério, por quê? Eu tenho visto muitos textos com parágrafos de quatro, cinco linhas com um período só. Isso é problema de coesão, tá? Porque esse período fica confuso, ele não fica legal, não fica fácil entender, não fica compreensível. Então, muito cuidado com isso. Por isso, eu aproveito e falo do uso da vírgula aqui também. Fragmentem mais os parágrafos. Pausem mais as leituras. Isso vai facilitar a construção dos textos. É claro que tem que pausar com jeitinho. Você não vai pausar e botar uma palavra depois que faria total sentido se fosse uma continuação e não uma pausa. Mas pausa os parágrafos. Vai colocar um porém, ponto... Ou então, sei lá, vai colocar um mais... Ah, Jessica é legal, mas me exclui dos grupos do WhatsApp. Jessica é legal, ponto, mais. Evita, porque o mais não vem depois de ponto, tá? O mais é um conectivo muito frágil para conectar períodos. Ele tem que conectar orações. Ele está dentro dos períodos. Mas eu quero botar um ponto. Então, troca por um porém. Jessica é legal, ponto, porém, vírgula. Me exclui dos grupos do WhatsApp. Então, entende essa diferença? Então, muito cuidado com essa questão, tá? O ponto e vírgula é uma pausa que está entre a vírgula e o ponto. Eu gosto muito de usar o ponto e vírgula quando a gente está fazendo enumerações. Eu não sou muito fã de ponto e vírgula em redação, porque normalmente a gente acaba fazendo essa confusão que eu falei. De a gente achar que o ponto e vírgula é um ponto final. E a gente estende esse período e ele fica confuso. Então, evita, Sophie. Mas, se você quiser utilizar, problema nenhum, tá? Essa pausa maior, ela é muito válida. Ela é muito interessante. O problema é que, às vezes, ela pode confundir. Eu sei que, às vezes, o texto está muito bem pontuado. Eu gosto muito de fazer períodos enormes. Obviamente, se bem pontuados. O problema é que, se você, mesmo pontuando bem, faz um período muito grande, chega um momento que a pessoa se perde. Não sabe onde começou, não sabe que a informação estava lá no início. Às vezes, você põe um verbo que está fazendo referência a um sujeito que apareceu lá na terceira linha. Você está na décima. Então, evita isso. Tá? Sabe o que fazer isso? Saramago. Não seja como o Saramago, porque você não é um escritor. Você é um vestibulando, fazendo uma prova de redação. Pelo amor de Deus. Tá? Tudo bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.